Música Os trilhos do Conselho de Montalogue receberam mais uma edição do troféu BTT Acácio da Silva. Uma competição com o intuito de homenagear o ciclista Barrosão que fez história mundial. Vestiu por várias vezes a camisola amarela no Tour de França e de igual modo a vestir a camisola rosa no Giro de Itália. Apesar da chuva, que teimou também em marcar presença, foram mais duas centenas e meia de participantes que pedalaram dezenas de quilómetros por trilhos marcados a rigor onde a beleza natural é invulgar. BTT, uma modalidade que nos últimos anos a sua prática tem vindo a crescer de forma exponencial um pouco por todo o país, é com o crescimento também que se tem vindo a verificar no troféu Acácio da Silva de edição para edição. Ordonando Alves, o Presidente da Câmara Municipal, Montalogue, refere que esta prova é uma forma de lembrar o atleta Barrosão que mais se destacou desportivamente a nível mundial. É a forma de homenagearmos e honrarmos a memória desse grande atleta de carizze mundial, como foi o Acácio da Silva e de que porventura em todo o Barroso só há outro exemplo, que estou-me a lembrar na luta livre o Justeliano da Ponteira, que foi campeão na América, um homem que saiu daqui sem nunca praticar desporto, nem fazer treino diário como agora se é necessário que se façam e que chegou à América e se tornou campeão na modalidade. Portanto, este dia consagrado ao Acácio da Silva e este troféu consagrado ao Acácio da Silva é a forma de ajudarmos a perpetuar o seu nome, porque nos anais do ciclismo mundial ele figura como uma das grandes figuras, um dos homens que na prova maior do ciclismo, que é a volta à França, tem lá o seu nome no Livro de Ouro, com várias etapas ganhas e com camisola amarela que também chegou a vestir. Ouvimos alguns dos vencedores das diversas categorias em prova. O contentamento e a satisfação era generalizada, apesar da dureza da prova e das más condições atmosféricas. Uns triantes, outros já repetentes, saudaram a organização da maneira como tudo decorreu. Muito bem, foi espetacular. Já conhecia a zona? Já, já conhecia, já tinha cá vindo uma vez. Foi muito bom, os trilhos muito bons. A chuva que dificultou um bocado, mas gostei. As maiores dificuldades? Foram as subidas, mas a dureza da prova lama, não é? Foi uma prova muito técnica, bastante técnica mesmo. Mas ajudou-me bastante bem com este tipo de dureza de percurso. Sou apaixonado por isto, já ando nisto há 36 anos. Há 36 anos. No BTT talvez é, no ciclismo, não é? No BTT talvez é uns 18, 19 anos. Portanto, sinto-me bem nisto. É preciso sofrer. É preciso sofrer, mas vocês estão de parabéns. Aqui tem magníficos trilhos. Foi espetacular. Foi bom. Esta semana tive a oportunidade para fazer o reconhecimento. Já sabia as características da prova. A verdade é que a chuva caiu neste fim de semana tornou o piso bastante duro, bastante pesado. Mas giri bem o esforço. Correu dentro das minhas melhores expectativas e consegui vencer o escalão e consequentemente vencer a taça. Já é costume? Sim, é costume. É prova obrigatória. Adoro aqui esta... Além da localidade, gosto muito aqui dos trilhos, principalmente aqui a zona do Larouco. Este ano fomos para aqui para a barragem dos Pisões. Também trilhos muito bonitos. Muito bem marcado. Só dar os parabéns à organização, que esteve tudo muito bem marcado, muito bem selecionado. Parabéns. Correu bem, sim. Quais foram as meias dificuldades? A chuva e o terreno escorregadinho, bastante pedra solta. Mas uma prova exigente, mas não demasiado difícil. Foi uma boa organização, sim. Estava bem sinalizado, portanto, foi perder a tarta de chuva e não poder ver a paisagem, que é das coisas boas que a gente tem nessas provas, não é? E vim cá para isso também, mas hoje não deu. O ano passado só fiz a meia maratona, desta vez foi a maratona. É diferente. A meia maratona é sempre muito mais curta, menos exigente, menos tática, digamos assim, entre aspas, não é? Portanto, para a maratona precisa estar mais organizado, mais estratégia, não é? Para a alimentação, tudo isso. Então, não se chega ao fim. Correu muito bem, correu muito bem. Também trabalhamos para isso durante a semana e correu lindamente. O tempo não ajudou muito. E muita pedra, muita pedra. Mas pronto, correu tudo muito bem, não houve quedas e a recompensa, lá está, primeiro o Master 30 e terceiro a geral. Para a sua organização? Muito bom, tudo muito bom, tudo ótimo, tudo ótimo, como sempre. Nada a apontar, nada a apontar. Desde que faz parte do campeonato regional, o BTT Clube de Chaves está sempre presente. Correu bem. Foi durinha, mas... Correu bem. Não houve quedas, mas tinha o percurso, estava um pouco escorregadio. Houve zonas onde se notava algumas profundidades em que a gente entrava com a bicicleta e não verificava o terreno, porque tinha muita água. Essas foram as zonas talvez mais complicadas do percurso. Em termos de marcação e de organização? Sim, excelente. Gostei imenso. Gostei imenso. Gostei imenso. Gostei a banho? Sim, sim, já é a terceira vez de cá banho e esta é toda a primeira vez que as marcações estiveram algo deficientes. Ano passado e este ano estiveram muito bem, marcações muito bem. Está de parabéns à organização do evento. Correu bem. Muito duro, muito frio, chuva, mas correu bem. Já é que estão vivendo? Sim, sim, já. Como é que você vê se gosta do ciclismo? Hoje é o bichinho que vem há 10 anos atrás, mais ou menos. Começou a ser o bichinho, mas está agora para abrandar um bocadito. Não, 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 não. Crestões profissionais e familiares. Vamos acalmar um bocadinho, mas vou continuar a abrir aqui esta prova. Correu bem. Mediante o que eu previa, que era ganhar, que falta-me só uma corrida e se ganhasse esta já ficava mais descansado para a próxima corrida. O frio, a chuva, de certo modo foi o frio e a chuva. Não, é o primeiro ano que venho. Qual é a encursão que leva? A prova é dura, mediante um frio e o percurso tem muita pedra, mas correu bem. Estava bem marcado, não houve nada de maior, disse-lhe parabéns. A organização, em nome de Nuno Rodrigo, estava satisfeita pela forma como decorreu a prova, apesar de alguns percalços no que diz respeito à marcação da data da prova, mas, apesar de tudo, concretizou-se mais uma vez os principais objetivos. Mais um balanço positivo, pelo quarto ano consecutivo sempre a crescer o número de participantes e isso é bom sinal, é sinal que se está a trabalhar bem, que as pessoas gostam de vir a esta prova e este ano, desta vez, foram mais de 250 atletas que participaram nesta prova e ficámos nós contentes com isso. Com alguns contratempos, com a data, tivemos de fazer uma alteração por questões logísticas e tivemos que alterar, entretanto, o calhou com o dia das eleições, mudamos para esta data e com um bocado de receio pensámos que íamos ter menos gente, mas não, e é bom sinal que a prova está enraizada já no campeonato regional e que nós ficamos contentes com isso, que as pessoas venham a Montalegre em competição, mas venham também a desfrutar, hoje o dia não ajudou muito, mas também que seja uma atração turística, esta prova de BTT continua a trazer mais gente de fora a Montalegre. José Capelas, presidente da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, fez um balanço positivo e com a promessa de se fazer mais e melhor pelo ciclismo regional. É um evento que representa muito para Montalegre, representa para Montalegre e para a Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, pela qual já é a quinta prova, são três que contaram para a nossa taça ou para o nosso Open, conforme o nome que lhe damos na organização. De maneira que esta prova correu muito bem, embora já tenha sido a segunda, a terceira, a terceira vez que foi alterada a data e isso complicou um bocadinho a conta. Há muitos atletas que poderiam estar presentes e hoje, como estava a chover, não fizeram. No entanto, o balanço é positivo, as pessoas cada vez estão mais preparadas para fazer este tipo de prova e isto é tudo bom, quer para Montalegre, quer para a Associação de Ciclismo de Vila Real, quer para os atletas, que no fundo são eles o elo de ligação entre nós todos. De maneira que gostei e é para continuar. Portanto, estarão de regresso na próxima semana? Sim, com certeza, sem dúvida, regresso e se calhar com outro tipo de provas, vamos ver. Nós agora estamos também à espera de uma reunião com a Associação de Ciclismo de Bragança e a Associação de Ciclismo de Viseu e fazermos um Inter-Associações, um campeonato Inter-Associações. Isto está um projeto que foi falado, mas ainda não foi uma reunião para reorganizar e organizar este tipo de evento. De maneira que estaremos à espera disso, nós queremos estar sempre na vanguarda do desporto regional, no que diz respeito ao ciclismo. E estamos crescendo de ano para ano e muito. Este ano estamos quase 652 filiações, estamos 39 clubes, houve campeonato de estrada, houve campeonato de CCM, houve escolinhas de ciclismo, o que não existia em Vila Real e agora já existe. E para o ano queremos também começar com o XCO, que é uma modalidade também do BTT. De maneira que, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação e com a ajuda de todos os clubes e municípios e organizadores e todas aquelas pessoas que estão ligadas ao ciclismo, vamos levar o nosso caminho bem alto e para o ano queremos fazer melhor. Além da vertente de homenagem ao desportista Barrosão, mais consagrado a nível mundial, Acácio da Silva, Orlando Alves, o Presidente da Autarquia, aponta outros aspectos positivos neste troféu. Tem uma outra virtude, o que tem também um outro pressuposto, que é o de incutir, sobretudo na nossa juventude, a modalidade, o gosto pela bicicleta, o gosto pelo ciclismo, que é um dos espetáculos para mim mais lindos que existe e é um dos desportos mais completos que penso também existir. Se conseguirmos, de cada vez que organizamos este troféu, se conseguirmos desenvolver meia dúzia de jovens, como já nasceu também à volta disto tudo, um clube local de ciclismo ou de bicicleta de montanha, aqui em Montalegre, e se cada vez que, como disse, se cada vez que organizarmos uma prova destas, se tivermos a aderência ou a adesão de meia dúzia ou uma dúzia de barrozões a envolver-se nesta modalidade e na prática do ciclismo, ou na prática saudável, fazer desporto só para termos uma vida, uma vida sã e uma vida saudável, cumprimos o nosso dever e os objetivos estão todos atingidos. Apesar da chuva, a edição deste ano do troféu BTT Cássio da Silva atraiu mais de duas centenas e meia de participantes, com o apoio da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real e a Associação de Ciclismo Local, como ao Eco-Museu de Barroso Organização. Com o intuito de homenagear o filho da terra, a Cássio da Silva, tem também como objetivo, ora, a promoção turística da região, ora, o incentivo à prática desta modalidade por parte da população local. Um objetivo que ano após ano se tem vindo a concretizar, estando assim certa a continuidade deste troféu, a Cássio da Silva a curto-médio prazo.